Oi, pessoal! Estamos aqui de volta com um videozinho aqui pra vocês extra aqui no domingo. Então, o tempo melhorou, pessoal. Deu uma trégua aqui na chuva. Ó, tá querendo aparecer o solzinho, olha. Mas ainda tá nublado, tá vendo? Então, a gente aproveitou agora cortar a grama, né, senhor Thor? O Thor já tá aqui passeando na grama. Primeira vez que a gente vai cortar a grama. Até eu tava achando que era coisa do senhor Thor, que tava aqui, ó, urinando na grama. Não sei não, viu? Olha só, Jus. Então, a mecha aqui amarela, o que é que tu acha? É o Thor que era mijando na grama. Será que foi o Thor? Ih, não sei. Aí, então, agora a gente vai dar o primeiro corte das gramas. Essa grama aqui é esmeralda. Ela não é aquela grama grossa, tá vendo? Ela é fininha. Aí, o Jus comprou essa máquina ali. Cadê a máquina? Ah, tá lá. Esse rabicho aqui também ele comprou, precisa de um rabicho grande. Aí, ele comprou essa cortadora de grama aqui, ó. De nylon. Ó, só tá aparecendo. Coisa boa, né? Ah, então já tá meio que seca. Ah, não tá molhada, né? A gente vai cortar a primeira vez. Tem que prender o Thor. Senão, como é que ele vai deixar cortar a grama? Não vai deixar. Só quer brincar? Prende ele, Jus. Thor, deu. Deu? Não. Olha lá, Jus, o que ele fez com o pé? Deu. Olha lá, ele tirou um pedaço da grama. Deu. Prende ele lá pra esse aqui, tá? Deu uma fincada aqui com o pé na grama, ó. Olha ali. Tirou um pedaço da grama, olha o que ele fez. Tá mole? Não, não dá. Não deixa ele fazer isso. Olha aqui. Vai acabar com a grama desse jeito. Vamos dar uma cortada de leve. Agora, enquanto ele tá cortando, eu vou varrendo atrás pra limpar, ó. Já tá ficando bonitinho, ó. Mas baixinho, né? Eu vou varrer agora. Ó, gente. Jus só terminou de cortar tudo aqui, ó. E agora eu tô... Olha, tô varrendo. Olha aqui a quantidade de grama que saiu. Saiu bastante, né? Parece que não tá... Não tem muita. Mas tem. E também tá vindo a nascendo os matos aqui no meio dela. Ó. Tem bastante grama. Isso aqui faz tudo na compostagem também, ó. Tudo pra colocar lá na horta. Olha aqui que linda. Que linda aqui, tá? Essa aqui também, ó. Olha a roseira ali, que linda que tá. Vou tirar daqui pra varrer aqui também. Tem muita coisa pra varrer. Aqui, ó. Tem que mostrar o torno. Tem que mostrar. Tá amarrado. É perigoso. Faz arte. Deu? Vamos terminar aqui? Deu? Deu? Prontinho, pessoal, tudo cortado com sucesso e limpo também, né? Agora vamos ver, né? Ficou um pouco de mancha assim no meio desses cortados, mas aos pouquinhos ela vai recuperando. Tá tudo certo. Agora eu coloquei as gramas que saíram aqui, ó. Olha que ótima compostagem. Essa aqui eu vou colocar lá na frente, na rua. Eu vou lá levar e mostrar pra vocês como é que tá lá o meu jardim lá da rua, do lado de fora lá, ó. Agora aqui tá tudo certo. Ainda falta a gente colocar aqui, ó. Quero que ele coloque um arame aqui, aí ele amarra ali naquela calha do fogão lá, um arame aqui de fora a fora. Lá naquela ponta tem dois ganchos, ó. Aqui eu já tava olhando, já tem dois ganchos lá, ó. Aí coloca lá o arame e a gente vai manuseando ali as pontas da roseira. Já tá dando flor. Aí eu já vou colocando isso aqui também. Eu quero fazer manutenção nessas latas. Olha que linda que tá. Já tá dando flor, olha aqui. Que linda. Vou colocar mais uma terrinha aqui dentro. Essa aqui eu fiz replante esses dias, ó. Também tá dando flor. Tem essa. Essa aqui eu preciso trocar, ó. Viu? Ela tá frouxa aqui, tá caída. E essa aqui já secou, ó. Das outras vezes eu já mostrei aqui no vídeo que ela deu flor, ó. Cada vez que ela dá floração, né, ela seca tudo. E aí depois das folhas nascem os brotinhos, ó. Que eu coloquei já aqui embaixo. Ela morre, né, deixa os filhotes. Eu vou tirar essa daqui já dessa lata. Essa lata já é bem antiga, olha. Que eu fiz. Tá aqui ainda firme e forte. Então ficou assim, ó. A limpeza tá pronta. Agora eu vou levar lá na frente de vocês pra ver. Então aqui vamos pra frente. Abriu o portão, pessoal. A entrada. Ó aqui, ó. Tá bonito aqui. Ó. Aqui desse lado a gente colocou o resto de grama, ó. Deu um vento aqui que sujou tudo aqui na frente, ó. O resto das gramas eu coloquei aqui e o restinho na entrada. Tem o muro, né. Ó. E aqui do lado, deixa eu mostrar como é que tá aqui, ó. Já tá dando flor também, ó. Olha que bonito que tá esse lado. Coloquei a gaiola. Gaiola velha ali. Esse aqui tá dando flor já. O que eu fiz da sementinha, gente. Ó. Essa sementinha aqui nasce. Ela seca, quer dizer. Ela seca. E, ó. Planta dá essa muda linda aqui de flor. Então, eu deixei essas aqui. Olha que lindo que tá o sedum aqui no pneu. Tá maravilhoso. E acredita, ninguém mexeu. Graças a Deus ninguém mexe. Ó. A gaiola também. Olha que lindo que tá esse cactus brasileirinho. Tem três pneus que eu coloquei aqui, ó. Fiz muda de rosa. Aquela minha rosa que tá ali dentro. Que linda, olha. Já três botão aberto. Aquela ali também dá uma flor vermelha. Ainda ontem tava tudo aberto. Esse aqui também dá uma flor. Que eu fiz mudinha de galinho. Tem esse aqui também que dá flor, ó. Esse aqui veio da Elisângela, lá do Paraná. Deixa eu mudar aqui. Ó, aqui tem mais. Ali tudo, eu plantei margarida. Sabe? Ó, aqui tudo. Até lá eu plantei margarida. Fiz muda da semente. Tá tudo semeado. Ainda precisa capinar de novo. Mas hoje não é o dia de capinar isso aqui. Ó, plantei cactos pra cá, gente. Ó, acredita? Tirei o cactos lá dentro do cercado. Esse aqui apodreceu, ó. Ó, esse aqui. Aquele ali, esse. Pra lá é cheio de margarida, ó. Lá. Tudo aqui eu plantei. O carrinho tá lá porque tem o... O resto da grama pra colocar aqui. Aqui pelo meio, por dentro. Aqui eu vou colocar. E aqui fora tá tão bonito, gente. Tá tão bonito. Olha aqui. Esse cactos dessa flor. Sorte que ninguém mexe, pessoal. Ninguém mexe mesmo. Aqueles... O pessoal que vizinho me conhece, né? Sabe que eu gosto de planta. Que eu cuido aqui. Então, a gente cuida, né? A gente planta, a gente cuida. Porque a gente gosta. Então, eu acho que é por isso que eles não mexem. Quem quer e para aqui, pede. Aí eu dou. Quando me pede, eu dou. Mas essas daqui ninguém mexe, não. Então, é isso aí, gente. Vou encerrar o vídeo aqui. Tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e gostado. Tá bom? Até o próximo. Hoje foi o meu primeiro dia aqui. Cortei as gramas. E eu quero fazer mais muda das rosas. Que bom que ela pegou, né?